Iniciando a entrevista com o atacante Osman, Osman, a primeira pergunta, você precisou ser substituído no intervalo do jogo contra o São Paulo, porque sentiu uma contusão, não dava mesmo para você continuar pelo menos mais alguns minutos contra o São Paulo? E como você está para o jogo de amanhã, tem condições de supertar os 90 minutos? Foi, eu senti uma luxação no dedão do pé, quando chegamos no intervalo foi de comum acordo a substituição, até com medo de agravar mais, tratei todos esses dias, vou treinar agora à tarde e espero estar apto para jogar os 90 minutos da manhã. A segunda pergunta para você, Osman, você atuou com o Paulo Baier como o atacante mais avançado em alguns jogos flutuando pelas beiradas do campo e outros vindos de trás armando as jogadas. Sabemos que você é eficiente e versátil, mas onde o Osman se sente mais produtivo? Qual a função que você acha que pode produzir mais? Chegou a conversar com a Dilson sobre isso? Tanto com o Paulo quanto com a Dilson, sempre quando chega um treinador, tem a conversa com os jogadores, isso é normal, mas onde eles precisarem eu vou estar jogando, independente da posição. Eles sabem onde eu posso render, por isso que eles colocam, porque eles confiam. E o meu papel é fazer o melhor dentro de campo. A próxima pergunta, Osman, apesar de estarem conseguindo os objetivos, o Botafogo está a quatro jogos sem vitória contando o Paulista e Copa do Brasil. Como vocês estão lidando com essa situação ou o importante é chegar mesmo independente da forma? Claro que o importante é sempre estar chegando. Passamos de fase na Copa do Brasil, classificamos no Campeonato Paulista, mas claro que incomoda você ficar quatro jogos sem ganhar. Espero que isso acabe logo, já acabe amanhã, mas o importante é nós classificarmos e dar continuidade no trabalho que está sendo feito. E a última pergunta para você, Osman, contra o São Paulo o time entrou com o Robinho e o Luiz Henrique abertos pelas pontas e você mais centralizado como um falso 9, se adaptaria na função ou prefere partir de trás com a bola dominada? E o que sabe sobre o adversário de amanhã? Como eu falei, onde o treinador precisar eu vou jogar, eu sou profissional, eu estou aqui para isso e já joguei nessa posição já e gosto de jogar ali também, mas onde o Adilson decidir e se ele decidir por mim eu vou estar apto a jogar. O São Raimundo eu assisti o jogo deles contra o Cuiabá, é um time perigoso, como todos os jogos na Copa do Brasil são perigosos porque são um jogo só, tem que ter muita atenção, não menosprezar o adversário e fazer o nosso melhor.